E quem também mandou bem foi o Tucanos Rugby, que disputa o Campeonato Paulista da Série C e vem sendo um dos grandes destaques da competição. A equipe do Tucanos Rugby está a uma vitória das finais do Campeonato Paulista Série C. Os dois primeiros colocados do torneio garantem acesso à Série B em 2018. No sábado, 22 de julho, o time que é apoiado pela Unify venceu os Piratas de Americana por 42 a 0. Nessa semana, encara o Jequitibá de Campinas, em uma partida que será realizada no estádio do Sérgio Durval. O Tucanos ocupa a segunda posição no torneio, com 30 pontos. São seis vitórias em sete partidas disputadas. Mais um triunfo neste final de semana pode garantir a equipe sanjuanense na fase final da competição.